Aí o governador engrossando o discurso petista em nível nacional. Seguindo a risca, a orientação do PT, descartando o plano B e o mais interessante é que não associa em nada a questão nacional, por exemplo, a influência na estratégia de buscar a reeleição no Piauí. Para o governador Ovalenton Dias, a base que está consolidada não terá nenhum tipo de dificuldade, qualquer que seja o desfecho que envolve o PT nacionalmente. Agora falando em chapa do estado do Piauí, com sua base consolidada, Levaldo Barbosa, o governador já sabe quem é o seu candidato a vice em 2018, Levaldo? Olha, João Elson, ele não revelou ainda, mas os pretendentes estão em campanha e manifestando argumentos em defesa de suas pretensões, mas o governador é quem vai decidir e ele já fez até teste de audição para escutar melhor os aliados. Teste de audição, foi mesmo, Levaldo? Foi, hoje pela manhã. O momento começa é preciso saber ouvir. É preciso saber ouvir. O governador está pronto para ouvir? Ele deu uma averiguada nos ouvidos. Vamos ver com o Levaldo Barbosa. A vice-governadora Margarete Coelho segue firme no apoio ao esforço do Progressistas para manter a vaga de vice na chapa governista. É trabalho, é capital político, é apoio partidário, é apoio dentro da base. Isso é que legitima você estar numa chapa majoritária. Então, eu não me sinto absolutamente ameaçada. Eu tenho confiança no trabalho que eu fiz, eu tenho confiança no meu partido, eu tenho confiança no nosso grupo político e eu tenho uma confiança enorme no governador Wellington Dias. Mas o presidente da Assembleia Legislativa é o indicado do MDB para o lugar de Margarete Coelho. Temista Cris Filho defende critérios para a escolha do vice. Primeiro, todos os partidos políticos, todos os segmentos. É um entendimento, política se faz com entendimento. É assim que eu acho que deve acontecer. O clima de disputa só dá uma trégua quando os dois se encontram. Eu não tenho problemas com ninguém, ainda mais ela. Aqui a amiga nossa já foi deputada estadual, por que problema? Da minha parte, tudo que eu puder fazer para estar junto com esse grande piauiense estarei fazendo. O responsável pela decisão será o governador Wellington Dias, que fez até um teste de audição para escutar bem os aliados na hora de escolher o vice. Ali no teste da audição, eu pude ver que eu estou ouvindo bem. Portanto, se quiserem me botar na ouvidoria, eu estou no ponto. Está aí o governador fazendo o teste de audição. Podemos mostrar novamente a imagem do governador fazendo o teste de audição, falando pouco, ouvindo muito, Elivaldo Barbosa. É, ouvindo muito. Olha aí, olha aí, está ali o governador. Está pronto para ouvir o governador. Interessante que na hora do teste aí, segundo aí os técnicos, um lá se perguntou, pergunta para ele, quem vai ser o vice? Aí ele disse, hein? Quem é o vice? Hã? Hã? Mas nessa hora não ouviu bem, né? Não ouviu, nessa hora não ouviu. Então o ouvido está pronto para responder. Está pronto para ouvir, agora para responder outra história, né? Não ouviu, 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 não